As ações foram ajuizadas por moradores da região de Regência, onde fica a Foz do Rio Doce, a área mais atingida pela lama de rejeitos da Samarco depois da tragédia em Mariana. O juiz do 2º Juizado Especial de Linhares, Wesley Sandro Campana, julgou procedente pelo menos 19 ações de moradores da Vila de Regência contra a mineradora Samarco. Cada um terá direito a receber quase R$ 32 mil de indenização. E os valores deverão ainda ser acrescidos de juros e correção monetária. Os moradores sustentam que a empresa foi negligente com o rompimento da barragem, permitindo que os rejeitos de minério chegassem ao Rio Doce. E por conta da tragédia, a comunidade de Regência passou a conviver com a falta de água. Com o rio e o mar sujos de lama, os turistas desapareceram e os pescadores ficaram sem trabalho. Muitas famílias estão passando por dificuldades. Se a gente pega um peixe, ah, eu não vou comprar esse peixe porque está contaminado, né? E o que a gente vai fazer? Porque se está contaminado, eles têm que vir beneficiar a gente, né? Porque a gente veve a da pesca, não veve de outra coisa. O juiz alegou na decisão que, embora a Samarco sustentasse que os rejeitos de minério não teriam poluído a foz do Rio Doce, a morte de milhares de peixes é apenas uma das várias provas de que o rio foi devastado pelos rejeitos de minério. Fico até sentado aqui, olhando para ele, pensando o dia da manhã, o que vai acontecer com nós pescadores de Regência. Acabou mesmo a pescaria aqui dentro de Regência. O juiz Wesley Sandro Campana termina a sentença dizendo que, sem assumir os danos causados à população de Linhares, a Samarco se mostra pouco incomodada com os estragos deixados. Diz ainda que, tentar defender o que é indefensável só faz demonstrar que a Samarco zomba da cara dos moradores que vivem nas regiões afetadas.